Bovesum Borboletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu irmão Boti, boti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Música Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Boti, boti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Música 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 Música